Bom dia, tudo bom com você? Seja bem-vindo ao meu canal, chega de ser frango, esse é o meu primeiro vídeo Por que os jovens fazem musculação? Você é jovem, quer saber? Por que será que eu faço musculação? O vídeo de hoje é pra você, um estudo realizado em 2009 por Jairo Barros no Centro Universitário Augusto Mota Treinamento Contra-Resistido na Adolescência A amostra do estudo foram 6 adolescentes de 14 a 16 anos que praticavam musculação há 6 meses Então vamos lá direto às perguntas Primeira pergunta, por que você buscou uma academia? 4 buscaram por estética, enquanto 2 foram por indicação de amigos Segunda pergunta, qual o objetivo você pretende atingir praticando musculação? 4 pretendem hipertrofiar, aumentar sua massa muscular 1 pretende emagrecer e 1 quer ganhar condicionamento físico Por que você quer alcançar esse objetivo? 4 dizem que é por satisfação pessoal E 2 afirmam que é para... Ah, esqueci Perguntaram aos jovens quais as mudanças que eles haviam visto em seus corpos 4 responderam aumento da força 1 disse que viu o aumento de massa muscular Talvez seja o ego dele maior, né? 1 viu a redução da gordura corporal Por que jovens praticam musculação? A resposta é para terem um corpo mais sarado Mas por que jovens tão jovens querem ter um corpo mais sarado? É para se destacar na... Como é que chama? Como é que usaram lá no termo? Se destacar no anonimato urbano Olha que frase bonita Se destacar no anonimato urbano Ter um corpo diferenciado assim, meio a multidão Demonstrar uma superioridade devido ao seu corpo Perante o seu grupo de amigos Se demonstrar superior com o seu corpo Por que jovens praticam musculação? Tá explicado, agora você sabe Então é isso, se você gostou deixa o seu like Se inscreve no meu canal Compartilhe com um amigo que faz musculação também Seu colega de treino Ou um amigo que você quer que comece Deixa seu comentário aí se tiver alguma sugestão Escreve de uma maneira assim amigável, né? Que eu vou ler Se você meter o louco eu vou ficar ponto E é isso aí Não ficou perfeito, eu sei Mas eu cansei de tentar deixar perfeito Não saía perfeito Eu falei, quer saber? Feito é melhor que perfeito E valeu!